Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo pra vocês. Esse é o segundo vídeo da manutenção do SJRC F11S do Dom Mário, lá de Itabaiana, Segipe. Um abraço novamente a todos os segipanos, um abraço ao Dom Mário por confiar no nosso trabalho e enviar esse equipamento pra gente. Tem gente que não confia em enviar equipamento, eu tive cliente esses dias aí que o cara queria fazer o trâmite todo pelo Mercado Livre, porque ele não confiava em enviar equipamento pra gente. Eu sustento a minha família através do meu trabalho, então jamais eu vou pisar na bola com alguém. E não tenho essa índole também. Mas então, voltamos ao assunto. Equipamento apresentava pelo cliente, porque ele falou que o problema estava tendo no equipamento dele, era a falta de comunicação do drone com o rádio, ou do rádio com o drone. Tecnicamente a gente chama de TX-RX, falta de comunicação, transmissor e receptor, TX e RX. Então a gente tem um transmissor, que é o rádio, e a gente tem o receptor, que é o drone, tá? De sinal. No caso aqui, o 2.4, que é o sinal que comunica com o drone. 5.8 seria em sinal de vídeo, tá? Mas aqui é o 2.4, que a gente está se referindo, a falta de comunicação entre os dois. E isso é importante pra poder, você poder voar o drone, pra você poder operar o drone, dar os comandos no drone. Se não tem isso, não tem voo. E o Dom Mário relatou que estava com esse problema, o drone chegava a bindar na mão dele, ficava um minuto e desbindava. Bindava e ficava um minuto e desbindava. Eu estou com outro equipamento também, um amigo nosso de São Paulo, agora eu me recordei, eu esqueci o nome dele, do cliente. Ele mandou um drone Vision, Vision K1 Pro, Zen K1, que está com esse problema, a gente já está pra resolver também. Esse drone está há bastante tempo comigo, porque eu liguei pra Vision, liguei não, eu mandei e-mail pra Vision, né, que é a empresa que faz os drones lá, pra eles poderem mandar os arquivos pra mim, porque estava tendo muita perca de comunicação desse tipo de drone, como esse equipamento também está tendo. Então, você guarda o drone da sua casa um dia funcionando, quando você vai voar ele já não conecta mais, tá? E do nada acontece isso. Então, no caso do Odomar aqui, a gente fez os testes, tá? Tem um teste que eu faço pra descobrir se é o rádio ou se é o drone, né? Eu vou deixar esse teste na descrição desse vídeo, porque não adianta eu abrir o rádio inteiro pra ver se o problema está aqui e se o problema não está aqui. Não adianta eu abrir o drone inteiro pra ver se o problema está no drone e se o problema não está no drone, está no rádio. Então, eu faço um teste aí, que eu vou deixar o vídeo na descrição desse vídeo, se você quiser assistir, que eu mostro como eu faço esse teste pra saber qual que está com o problema. Então, nesse teste, eu já caracterizei que o problema estava no drone. Então, a gente já descartou o problema no rádio, porque ele bindou, esse rádio ele bindou com outros drones. Então, não tem problema ali. A gente fez uma reprogramação, fizemos a manutenção preventiva nesse equipamento e fizemos a higienização do equipamento do Odomar. Ele teve o quê? Ele teve uma falta de comunicação, por falta de programação, a gente teve que dar um reset no sistema, tá? Isso é uma parte técnica que a gente faz e também fizemos a substituição da placa Wi-Fi. Ela também não estava conectando, tá bom? Então, essa plaquinha aqui, a gente fez a troca dela e o drone voltou a funcionar perfeitamente. Eu vou estar ligando aqui agora, esse é o vídeo número 2. E, por incrível que pareça, o drone está bindando muito rápido. A gente colocou uma placa nova, está bindando bem rápido. Eu vou ligar o drone para a gente ver. Enquanto isso, se inscreva no canal Drone Brasil Tecnologia. Canal voltado ao mundo dos drones e manutenção. Eu me chamo André Nova. Esse canal é especialista em manutenção. Se você tiver um equipamento com problema, entra em contato com a gente, tá? A gente não responde a e-mail. Eu não tenho o costume de trabalhar com e-mail, eu só trabalho com o WhatsApp. Então, tudo que você quiser falar comigo, negociar, fazer orçamento, tá? É pelo nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo aqui. O drone já ligou. Já está aqui bonitinho. Eu vou ligar o rádio agora. Dá para ver que está ligando aí, né? Dá. Então, vamos contar a conexão. Então, geralmente é de um, dois, dois, três, quatro. Geralmente é de sete a oito bips, tá? Esse é o normal das comunicações, tá? Esse está bindando em quatro. Então, significa que está maravilhoso. Vou desligar de novo. Ele está bindando em quatro bips. Geralmente é de oito, sete, oito, que vai bindar. Não é que está com algum problema o drone que brinde até oito. Passou de oito, dez, doze, aí sim você já tem um problema de comunicação, tá? Então, é sete, oito bips. Bip único, porque ele bipa pip, pip, pip. É bip único, que é o pi que você tem que contar. Então, tá lá. Vamos lá de novo. Ligou. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Bipõe quatro, tá? Então, a placa Wi-Fi que a gente colocou é excelente. Ela tem velocidade, tá trabalhando bem rápido. E é isso aí. Equipamento concluído. Dom Mário, vídeo dois. Esse é o vídeo dois. Vídeo um tá na descrição desse vídeo aqui, se você quiser assistir. E a gente agora faz o vídeo três, né? Que é o teste de voo, pra ver a imagem, pra ver como tá se comportando o drone, pra ver se não perde sinal e etc. Então, esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Mais uma vez, eu peço a sua inscrição. Se você é um entusiasta com o mundo dos drones, tem curiosidade, a gente sempre passa dicas aqui também. Não é só manutenção, a gente mostra. O canal tem como montar um drone, tem vídeos de como montar um drone, tem curso de como montar um drone, tem falando sobre comunicação, perda de comunicação, ESC, todo sistema de drone. O canal tem sete anos, tem mais de seiscentos vídeos no canal. Então, se inscreva, faça parte da nossa família. E se você tiver um equipamento com problema, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Como eu já mencionei aqui, eu me chamo André Novo e esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Forte abraço a todos. Vídeo dois, próximo vídeo três do voo, já finalizada aí a manutenção. Vou fechar o drone agora aqui e forte abraço a todos. Drone Brasil Tecnologia. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.